A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, marcou para o dia 13 de dezembro as sabatinas dos indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gounet. Para falar com a gente sobre essas indicações, expectativas sobre os nomes ao STF e à PGR, nós conversamos agora com Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é professora e cientista política. Professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer recebê-la no Revista Brasil TVT. Tudo bem. É um prazer estar aqui falando com vocês da TVT. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cosmo. É sempre bom estar aqui. Maravilha. Professora, vamos falar então, essa semana muito se falou dessas duas indicações do presidente Lula, uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é do ministro da Justiça, Flávio Dino, e também à Procuradoria-Geral da República, claro que estava vago, de Paulo Gounet. Queria lhe ouvir sobre essas duas indicações e o que nós podemos esperar daqui pra frente. Bem, eu acho, em primeiro lugar, vamos começar pela indicação ao Supremo. Eu creio que o ministro Flávio Dino tem todas as condições de ser um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma grande experiência política, foi governador, foi senador, ele é uma pessoa de posições muito progressistas e muito consistentes ao longo da sua carreira. Ele teve um papel decisivo no dia 8 de janeiro para barrar a tentativa de golpista após eleição. Vamos lembrar que foi o ministro Dino, o ministro da Justiça, que estava no comando das operações quando o quebra-quebra se iniciou em Brasília. Então, ele tem, ao meu juízo, todas as condições para ser um excelente ministro. Ele é um jurista, professor de direito da Universidade Federal do Maranhão. Ele, como se autodeclaram 45% dos brasileiros, ele é pardo, não é? Então, até nessa dimensão, eu acho que ele representa, não é? E ele leva a força dessa representação para o Supremo Tribunal Federal. Havia uma expectativa de que o presidente Lula escolhesse uma mulher. O único defeito do ministro Dino é não ser mulher. Mas ninguém é perfeito, não é verdade? Eu acho que foi uma indicação muito feliz. O Supremo se mostrou em uma instituição muito importante para garantir a ordem constitucional no Brasil. É importante ter pessoas com o seu compromisso político e com a sua trajetória e a sua experiência na nossa Corte Suprema. Então, eu acho que foi uma escolha muito, muito, muito adequada. E sobre a indicação ao PGR, avaliando a trajetória do GONET, onde ele já atuou, o trabalho que ele já fez nesse setor da justiça, no judiciário do nosso país. Queria que a senhora também fizesse essa avaliação a partir dessa indicação da PGR também. Veja bem, o indicado, o doutor GONET, não tem a mesma trajetória política, nem a mesma posição no espectro político que tem o ministro Flávio Dino. Ele é uma figura mais conservadora, ele deu alguns votos, vamos dizer assim, contestáveis no passado. Agora, se eu entendo bem, nós estamos diante da seguinte situação. O governo, o presidente Lula se elegeu com uma margem muito estreita de votos, o que significa que quase metade do eleitorado brasileiro preferia um outro candidato, um candidato de extrema direita. E eu acho que entre as coisas que cabe ao governo, que o governo está tentando fazer, é pacificar o país. E aí tem duas possibilidades. Ou o governo atua como os 49, não sei quantos por cento dos brasileiros que não votaram neles são inimigos, ou que jogam contra a despolarização, a desradicalização, ou o governo procura estender pontes com figuras que possam dialogar, apesar de estar em outra posição no espectro político. Eu interpreto a nomeação do doutor GONET com essa perspectiva. Eu acho que o governo está, na verdade, estendendo uma ponte para conversar com setores mais conservadores da elite política brasileira. E acho que isso é algo positivo se nós queremos normalizar o sistema democrático brasileiro, se nós queremos despolarizar, se nós queremos desradicalizar. Considerar todos os que são conservadores como se estivessem no campo do adversário, eu acho que é uma má estratégia, é uma política de apostar na continuidade da polarização. Então, eu entendo a nomeação do novo procurador-geral como a tentativa de estabelecer um diálogo, de uma ponte com setores que não são de esquerda, mas que podem, com os quais o governo tem que conversar, deve conversar, se ele quer normalizar e pacificar o nosso país. Não é possível dizer que algumas votações discutíveis do doutor Paulo Bonet no passado nos fazem ver que ele possa ter sempre uma atitude conservadora e discutível no presente. A situação é diferente, o governo é diferente, ele é um jurista, ele é apoiado por duas figuras importantes do Supremo Tribunal Federal, que são o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que é apostar na pacificação. Eu não entendo essa nomeação como uma aposta nessa direção. E, professora Maria Hermínia, quando a senhora traz essa questão, muito importante, a senhora como professora e cientista político dessa pacificação, é muito importante, sobretudo ainda, que nós ainda saímos do processo eleitoral, não está totalmente sanado como deveria. Esse primeiro ano vem se mostrando isso por conta dos perdedores que insistem em não aceitar a derrota nas urnas, se derrotaram... Isso é um processo democrático, uns ganham, outros perdem. E, nesse cenário que a senhora traz, no próprio da indicação dos dois nomes, tanto a vaga do Supremo Tribunal Federal como da PGR, parece que também teve uma boa aceitação, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Queria lhe ouvir também sobre essa questão. Sim, essa é uma realidade. As forças de esquerda são minoritárias no Senado e na Câmara. E dependem, portanto, o governo depende, portanto, de um segmento dos parlamentares, digamos, que está entre o centro e a direita. E o fato dessas nomeações terem sido bem aceitas, eu acho que ajuda a construir vias de comunicação, de acesso, a construir pontes que permitam que o governo leve adiante as suas políticas e, sobretudo, leve adiante a pacificação do país. Eu diria que a extrema-direita é minoritária no país. A extrema-direita bolsonarista, dura, radical, é minoritária no país. Então, uma parte desse processo de normalização é também um esforço por separar aqueles setores conservadores que não são bolsonaristas, embora tenham votado no Bolsonaro na última eleição ou na penúltima também. Uma parte desse processo de normalização diz respeito a isolar o que é mais radical, pernicioso e danoso para a democracia, que são as forças que estão fortemente associadas ao ex-presidente Bolsonaro, que o consideram seu líder. Nesse momento, isolar o bolsonarismo, eu acho que é algo importante para a democracia brasileira. E, professora, essa indicação, as indicações e a sabatina que deve acontecer no próximo dia 13, elas vêm posterior a um acontecimento da votação da PEC em relação aos votos que versa sobre os votos monocráticos ali no Senado. Queria que a senhora pudesse talvez fazer uma leitura disso, dessa relação do Senado, do Congresso com a STF, e se isso pode respingar sobre essas sabatinas, tanto da indicação de Dino quanto de Gonê. Eu não sei, eu não saberia dizer se vai respingar ou não. Eu acho que é o contrário. Essa discussão passou para o segundo plano com as nomeações, tanto do ministro Flávio Dino como do doutor Gonê. Aí tem uma tensão entre os poderes, havia pessoas do campo progressista que achavam também que seria necessário, vamos dizer assim, limitar as decisões monocráticas do Supremo. Obviamente, o que motivou os senadores, etc., é algo que a gente tem que pensar ainda, tem que entender um pouco melhor, faz parte desse processo de tensão entre o Legislativo e o Judiciário, sobretudo, o nosso Supremo, a nossa Corte Suprema, mas eu acho que essa tensão, de alguma maneira, se dissolveu um pouco com a nomeação dos dois ministros. Obviamente, a parte da direita mais raivosa está muito incomodada com a indicação do ministro Flávio Dino. Se vocês forem ver o que a revista do Oeste fala sobre a indicação do ministro Flávio Dino, ali está claramente a posição da extrema-direita. Mas eu volto a insistir, e assim como a esquerda não é maioria na população, a extrema-direita tampouco. E cabe, eu acho, que um governo democrático, de coalizão, etc., exatamente isolar essas forças menos comprometidas, completamente descomprometidas, eu diria, com a democracia. E, professora, o nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria abordar com a senhora a sua avaliação de o quanto o Dino, inclusive, já começou a visitar senadores por conta da sabatina. Essa questão do trato político que o ministro da Justiça atual, Flávio Dino, tem, podia ter sido senador, governador, jurista também, lidar nos dois lados. A questão jurídica tem notório saber e também sabe lidar na política muito bem e sabe quanto é importante fazer esse jogo político. Portanto, essas visitas que já vêm sendo feitas ao Senado também devem ajudar muito na sua sabatina. Eu acho que sim. E veja bem, quer dizer, para estar no Supremo, é necessário saber jurídico, independência com relação ao governo, mas é necessário também muita experiência política. Ali não é para marinheiros de primeira viagem. Ali é um lugar para pessoas com experiência, e há diferentes experiências ao longo do... Quando nós olhamos a composição do Supremo, mas eu acho que a cancha do ministro Flávio Dino, a experiência anterior, etc., não só lhe dará vantagens e trará benefícios nesse processo de aceitação pelo Senado, de votação no Senado, como eu acho que é um ativo para o Supremo Tribunal Federal no futuro. Obviamente, eu sou mulher, em algum momento eu gostaria que houvesse um número maior de mulheres na corte, mas eu me sinto completamente confortável com a indicação do ministro Dino, e eu acho que nesse momento as questões de representação identitária, que são importantes, tem que ser medidas vis-à-vis outras qualidades que o ministro claramente tem, que são a responsabilidade, a experiência e, sobretudo, o compromisso com o sistema democrático. É isso. Conversamos com Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é professora e cientista política e conversou conosco sobre as indicações ao STF e ao PGR feita por Lula nessa última semana, presidente Lula nessa última semana. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação e pela contribuição dessa análise que a senhora nos trouxe. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto